E é claro que o primeiro encontro cultural da 38ª Festa Pomerana tinha que ser o de grupos folclóricos, que já está na sua 13ª edição. Para nós, a frente de uma organização nessa 13ª edição do Encontro de Grupos Folclóricos é uma grande experiência, ainda mais após uma retomada, então trazer grupos folclóricos vindo de vários estados, de várias regiões e trazer isso como cultura para a Festa Pomerana para nós é uma grande gratificação e, lógico, contar com os grupos da cidade também, né, Jenny? Sim, com certeza. A gente agradece até a presença de todos os integrantes que vieram de cidades como Espírito Santo, né, André? A gente está com 250 integrantes, então a gente gostaria de agradecer a todos porque estamos voltando até de uma retomada de pandemia, então é o primeiro evento e esperamos que seja um sucesso. Nosso grupo tem bastante tradição de participar da festa, ficamos muito felizes, né, sempre um movimento muito legal da nossa cultura, principalmente pensando em manter as características, né, tem algumas festas que você vai, que tocam outras músicas, aqui é bem tradicional, bem família, então a gente gosta bastante. Ah, é sempre bom, né, estar em qualquer festa alemã para a gente mostrar nossas danças, a nossa cultura e um pedaço da nossa cidade lá, um pedaço da nossa região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.